salve rapaziada beleza trazendo mais um game para o nosso canal e só que dessa vez é detonado né galera vou tentar detonar e vamos junto aí no The Last of Us galera um jogo muito bacana aí teve seu início no ps3 e agora temos também a versão remasterizada para ps4 mais de tudo é o mesmo game tem pouca diferença vamos nesse detonado aí galera vou pedir a vocês agora que deixe o seu joinha no vídeo beleza deixa aquele like no vídeo aí para dar uma moral no canal beleza compartilhe com os amigos aí e ative o sininho galera ele é o empreiteiro tá bom não posso perder esse emprego eu entendi sempre naquela checada na playlist do canal para saber qual é o tipo de conteúdo que tem no canal beleza vamos juntar no detonado aí vamos acompanhar a cena do jogo dia divertido no trabalho o que você está fazendo acordado é tarde que droga que horas são já passou muito da hora de dormir mas ainda é hoje querida por favor agora não eu não tenho energia para isso toma o que é isso seu aniversário você tá sempre reclamando do relógio quebrado então eu pensei sabe como é gostou querida é que é legal mas eu acho que tá parado não é que é não 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 ô rá rá onde arrumou grana pra isso drogas eu vendo drogas pesadas que bom pode ajudar na hipoteca então é vai sonhando bom Boa noite, garotinha Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho um... Tio Tommy? Olá! Tá aí, o jogo já se desistiu já. Dá pra perceber de cara a qualidade gráfica do jogo, é inexplicável. O nível de detalhe desse jogo, galera, é sensacional. Você ficar aqui meia hora, você vai ficar achando durante meia hora detalhes aí que, na verdade, não tinha necessidade de ter. Entendeu? Vamos dar uma saída aqui, vamos dar continuidade ao jogo. A movimentação do personagem também é muito real, velho. Olha só. A garota parece que acordou agora mesmo pela movimentação. Tem uns detalhes dos quartos aí. Olha como foi bem feito, cara. Ó, nível de detalhe do espelho, muito bacana. Ih, agora tá com sono lá. Ah, tirou. Tava com sono. Vamos lá. Papai? Foda! O mais bacana desse jogo aqui, galera, que ele tem... Deixa eu ver aqui, carregar, iniciar, opções. Ele tem a opção de áudio aqui, ó. Você pode colocar... Faixa abidinâmica pra dar o máximo. Alto-falante, pequeno, grande, formato, alto-falante estéreo. Alto-falante estéreo. Você pode colocar também e escolher o idioma, entendeu? Não lembro de agora, mas eu botei tudo em português. Você tá aqui? Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai daqui! Ah! O que foi isso? Meu Deus! Pai! Cara, o nível de detalhe desse jogo aqui é impressionante. A palavra que define do Elastor Fuzz é... É... Imensidão, solidão. Pai! Nesse jogo aqui, eu já zerei algumas vezes já. E você sente uma solidão danada, porque... É meio triste esse jogo, cara. Tudo acontece num modo frenético, cara. Muito bacana, velho. O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Vamos. Vamos. Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Toma, vamos. Tudo bem. Foda o que estava. Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai me dizer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram pra ouvir. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 71. 73. Entra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Tá. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram que eles... Agora estão falando da costa leste, da costa leste. É a fazenda do Luiz. Caraca, qualidade do fogo. Muito maneira, né? Fala sério. Estamos doentes? Não. Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, não trabalhou. Estamos bem. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho, Jim. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Vem! Pare! 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 Dá para dar carona não, mané. É lance de contaminação aí. Dá para dar carona não. Devíamos ter ajudado. Dá para dar carona não, filhinho. Nossa, mano. Você é louco. Ei, mas que merda, cara! Vamos! 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 Meu Deus! Calme! Caramba! Caramba! O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Droga. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Não, gente. Anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Estou tentando. Ah, não. Cuidado! Não podemos pará-lo aqui, Tommy. Não pode ser por cima dele, Tommy. Então, para trás! Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cuidado! Nossa! Caraca, velho. Que porrada. Você é louco, mano. Tá comرا. Está comرا. Você é louco? Não, não! Desfez-se! Eu tô aqui, tô aqui, me dá a mão. Dá pra ver até os detalhes das roupas dos personagens. Eu vou ligar as legendas, beleza galera, que aí se vocês não conseguirem acompanhar o que é dito, vocês conseguem ler. Caralho, sai porra. Sai pra lá, capeta. Esse jogo é muito tenso, velho. Ali! Ah, merda, merda, merda! Não tem problema. Ai meu Deus! O que é fácil? Por aqui, pelo tempo! Bora! Caraca, filha da polícia! Toma! Toma, cuzão! Estamos com a Zola. Droga, mano. Esse jogo consegue passar uma porra, mano. Um sufoco, mano. Pelo amor de Deus. Sauve! Tcha-te! Tchau! Tchau! Nos assistiram! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Faz com alguém que eu entrei um. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Palavra, viado! Pai, e o tio Tommy? Deixe você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Merda. Por favor, não. Ah, não. Sara? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sara? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. É, meu irmão. O número de notas confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência... Esse jogo é muito tenso, velho. Pelo amor de Deus. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Esse jogo é um jogo muito bom, mas tem que ter psicológico pra jogar ele, velho. Papo 10. Não. 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 Ele nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Vinte anos depois. Como acabou? Já pode ver que ele já tá bem velho, né cara? Tá com cabelo branco, barba branca. Por favor. Já tá bem de idade já ainda. hã, hã. Como foi mas o seu amanhã? Quer um? Não, eu não... quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. É isso aí, galera. Vamos fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você já for inscrito, galera, vou pedir a vocês que ativem o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos, beleza? Deixe o like no vídeo aí. Comenta. Deixe nos comentários o que vocês estão achando do detonado, beleza? Tamo junto, misturado. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado. Fui.